Parabéns, putos, e SMzinho aqui, mais uma semana aqui no canal da Ubisoft Brasil. Estou aqui no X-Defiant com os meus amigos SMzinho Rossi, Fábio Coguros e Johnny Zul. Uau, uau, uau! Cara, do nada, viado, cara, mas lá tem que nem um cachorro, o gasguito, velho. O gasguito, velho. Uau, uau! Não, um pincher, um pincher. Quem não tem campanha em casa e não quer fazer quebra-quebra, compra um pincher. É isso aí, não dá, hein? Mas você errou, velho. Fala, meus putos, aqui no Fábio 6, SMzinho, bem-vindos a mais uma segunda-feira no canal do Ubisoft de TV Brasil. E é isso, é só isso, só pra reforçar, né, Felipe, pra grudar na cabeça dele. Vale, Johnny, vale, Johnny, vale, Johnny. Reproduza na velocidade que ele fez, vai lá. Vai, meus putos, SMzinho, 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 Parabéns, 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 Parabéns. Errou demais! Faz aí, Rossi. Faz aí, como é? Eu não consigo, não, eu não consigo, não. A gente vai se falando, Rossi. A gente vai se falando. A gente vai se falando. Eu te mando um e-mail. Tu me liga. Eu te mando um e-mail. Não, ligo, ligo. Não, ligo, ligo. Não, não, a gente vai se falar. Liga, é porque eu tô precisando desse dinheiro aí. Vou marcar, vou marcar. Minha linha tá cortada, vou mandar um e-mail pra você também. Valeu, valeu, valeu. Obrigado, gente. Obrigado. Vai pra, é, porque assim, se a linha tá cortada é porque você não pagou, mas imagina você ter conteúdos gratuitos. É verdade, pra pagar. Pois é. Album Soft TV, na Pluto TV e também na Samsung Plus, na TV da Samsung totalmente gratuito pra você ver os conteúdos de Album Soft de maneira tranquila, rápida e fácil, conteúdo que você nunca viu, conteúdo que você vai ver, conteúdos que vocês vão conhecer, inclusive o X-Define tem um conteúdo gratuito pra você chamar seus amigos para jogar também. Só o ouro, papai! É, é pra combater raquitismo, no caso, o seu caso é a altura, né? Aham. Tipo o Bahia, o Bahia se tratava com isso aí. O Bahia se tratava com um banquete de rei. Não, ele não quis se tratar porque ele acha que era normal. O Bahia, ele parece um cabo de vassoura. O Bahia não, o Bahia não, o Bahia não. Cara, parece um cabo de vassoura. Tem raquitismo, cara. Porque ele é muito magro? Acho que ele pesa 37 quilos, pô. Que isso, cara? Não, 45, pô. Meu cachorro pesa mais, pesa mais, pô. É o Gordon, né? O Gordon pesa mais, velho. O Bahia é bem mirradinho, pô, mirradinho mesmo. Eu ganho um garanada lá pra resolver porque eu não consigo não, tá? O Johnny é mais ou menos um sete Bahia, pô. Ah, capricho. Não, sete não, mas pelo menos cinco vale aí, velho. Matei um, matei não. Tu apodonou toda a área, Johnny? Não. Só é lenta mesmo, né, velho? Foda. É, é, muito, muito mesmo. Porra. E quando eu gordei de novo, o metabolismo... Caralho. Deixa eu conseguir matar ninguém. É, essa tá... Acabei de matar um, só. Aqui, pô, cara do lado. Eu não, na hora... Ah, não, pô. Os caras estão se espalhando muito rápido. É que nem rato aqui, pô. Eu tô segurando o rococó dos caras aqui pra ver se eu consigo. Mas não dá, não dá, não. Real, não dá, não. Os caras estão de sniper. Nossa, eu revivi muito longe, bicho. Hum, caraca, meu irmão. Eu dei sniper, eu dei sniper em qualquer jogo, eu dei sniper, cara. Poma. Não, não é que eu dei... Eu dou o teste pra jogar de sniper, pô. O sniper é tranquilo, é o problema é acertar. Sniper e arqueiro é uma desgraça. Matei, desgraçado. Beleza, pô. Beleza, pô. Beleza. É um joguinho que eu tenho vontade de jogar de novo, é o Forono, velho. Você lembra do Forono? Lembra, que lembra. Dizem que ele é mil vez melhor do que o outro lá que a gente tava jogando. Não, mas o Forono, ele é mais tático, né? O Forono, ele é tático. É o vapor lá. É x1 sincero. Trocação de escorradaria. Você vai ficar ladrão. Ai, 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 ai. Foi eu? Foi mal. Ele é gradinho. Ele é gradinho também agora, né, Vitor, ou não? Cara, eu não sei o que dizer. Não, eu reclamei com você não, negão. Eu tava fazendo o mundo do cara que tava pulando, pô. Ah, tá bom, pô. Faz tempo que eu não faz tempo que eu não jogo. Eu vi, eu vi. Era cada briga sincera da p***, os moleques jogavam o cara pra longe, uma confusão da p***. Eu nunca joguei ele, velho. É bom, velho. É divertido demais, velho. Matei. Toma, otário. Mas eu lembro que direto ele dava final de semana gratuito e sempre tinha promoção muito boa. Não sei se ele tá gratuito atualmente. É. Mas seria uma boa aí, né, pra gente fazer uma playzinha aqui, pra ver. Só. Dá uma esquentada. Dá aquele esquente. É. Tirar a diferença. Sou muito, sou muito. Opa, peraí, ladrão, atingam o 5x7. Cachurra minha óbvia. Não, 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 o McCloud, McCloud, aqui não. Aqui você não se garante, não. McCloud, aqui você não se sustenta, não. Na trocação de tiro, eu sou ruim, mas... A gente tá perdendo as zonas aqui, viu. Não, Binha, não se preocupa com esse negócio, não. Eu sou um cara do bem. Cadê o McCloud? McCloud é aqui. Não, morri pro McCloud não, né? O cara de cima, pô. De cima, pô. Morri, não, morri, não, morri, não. Morri, 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 morri. Porra, maluco. Para de se mexer. Diga, fica parado de me matar, né? É, né? Pô, exatamente. Matei ali, o Mauão, ó. Ah, matei aí, matei quantos? Matei quatro. Tá bom, não. Tá, tá, tá. Matei oito, tá bom, tá bom, ó. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá pra ir, né? Tudo desconforme. Ainda não, Binha. Tô jogando a minha granada errada no meu. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Morri pro Maquilão, ó. É. Maquilão, ó. Ali, ali, ali. Eu fui longe aí, velho. Nossa, velho. Eu todos aperto o conto pra me baixar. Halloweenzão aí. Halloweenzão. Michael Myers. Tá, peste. O cara me deu uma flecha, uma bangada aqui agora. Pé, quando eu era pivete, me lembrou agora o Johnny. O Jason, velho. Porra, que o meio da pôr do Jason, velho. Cabuloso. Cabuloso. O Jason é o maior. Todo mundo que ia dar uma... Chegava a ele, ei. Cusado. É tipo segurança de shopping, né, velho? Você não... Tipo lanterna do cinema. Ei, meu, não dá uma quedada aí. O primeiro filme... O primeiro filme... Já foi pego também, velho? Não, também não, eu nunca fui, não. Mas geralmente os caras falam isso aí, né? Eu fui pego com lanterna do cinema. É, Binho, isso aí deve ter sido muito mais dentro pra você, né? Depois de velho... Caralho, eu não sabia que tinha câmera, não. Os caras na seta vão deixar o ambiente escuro, cheio de adulto, tranquilo. Não, na seta não. Deixa lá todo mundo, vem. Eu posso. Ó, o cara invisível aqui atrás de você. Nossa. Caralho, que situação. Não imagine, velho. O cara é o mais novo, chega assim aí, porra. O cara deu só um toque, assim, igual o parceiro. Que situação calamitosa. É, segura aí. Guarda esse negócio aí, meu parceiro. Deixa a menina assistir o filme. Fica namorado, porra. Aí a menina... Ai, que vergonha, meu Deus. O pior é que eu tava nem nessa pata aí, eu tava só dando os amassos mesmo, pesados. É, mas o pesado é foda, Binho. Os amassos pesados sem camisa. Ai, ai. O Binho embrasadão, porra, porra. Dama sem camisa dentro da sala. É que esquentou demais. O arco-lhe não deu vencimento, não. Digamos que eu tava naquele ritmo, naquela musiquinha lá, né? Tu botava muito lá pra gente jogar aquele jogo? Tiro. Embrasado, embrasado. Menino queimado. Meu irmão, velho. Meu irmão. É, o cara chega assim, senhor, tem outra cadeira pra ela sentar. Tem outra cadeira do lado, a gente pra sentar aí. Fiz a copla... Ela é muito carente, ela gosta de ficar aqui, ela tá com medo de me encerrou. Fiz a copla, moça aí, que tá baixo. Fiz a copla, moça aí, que você nem roubou, não. Meu Deus do céu, minha cara. Eu não consigo jogar assim, não. Como não, Johnny? Eu tava ganhando com o teclado em mouse, a boca fala outras coisas. Beleza, né, galera? Eu tô sabendo, meu irmão. Eu achei até vivo, tranquilão. Imagina. Não, beleza. Rapaz, uma vez... Agora eu já fui nessa intenção, uma vez, viu, vinho? Eu já fui, peguei até sala sem ar-condicionado pra ver se enrolava uma play. É, a gente fala assim, uma mãe é uma peça, pô. Aí, minha mãe é uma peça. Caraca. Aí... Aí, essa sala... Essa sala aqui não tem ar-condicionado, não. Quem é nela? Quem é trabalho melhor que no frio é bronca, né, bicho? Ninguém vai vir mesmo, aí de nada chegou mal o casal de Gaia e é foda. Mas sim, pô, mas desse jeito ia chegar o Lanterna, né? Eu não consigo acertar ninguém, velho. É só assistir o filme, né? É, nessa situação só tinha isso mesmo, meu irmão. Eu nunca assisti o filme no calor. Ai, não, velho. O cara me bangou, velho. Aí, machuca. Bangas. É o Bangas. Ai! Bicho, eu não consigo ver ninguém quando eu vejo um burro, tá errado aqui, né, não? Ah, velho, é igual aqui também, velho. Bravo. Nossa, bobei, bobei, bombeirou. Continuou, bobeirou. Não dá não, aqui acabou. Pra mim acabou. Já dizia o filósofo, pra mim já deu. Pra mim já? Toma ali. Ó, a gente tá perdendo mais de pouco, tá? O Diego ali, o Diego, o Diego. Aqui em cima, aqui em cima. Se a gente não vê os números, a gente fica todo mundo bem. Perfeito. Caralho, ele me bangou. O Hugo, velho. Não, aqui dá 300 caras. E o meu outro em 43%. Segura aí, segura aí, segura. Segura 20 segundos, 20 segundos. Vai sempre ter um cara no corpo dos caras, pô. Essa esforça do Johnny é... Nossa, velho. Eu acho que ele não ajuda aqui não, Johnny. Eu tentei, eu derrubei 10 caras aí, velho. Mas não sei se... Agora aqui ajuda bacana é nas escolas, velho. É, esse ult aí. É. Caralho, meu irmão. Porque aqui parece que os tiros não passam ele não, pô. Passa não. É, valeu. Rapaz, derrota. Por isso que a gente tava ganhando. Não tava, não. Brincadeira. Tava baixo, cara. Tava. Sabia que a gente tava triste a moada aqui. Um silêncio da peste, né? É a tristeza dos amigos, né, cara? É. Menor dano sofrido. Aquele jeito. Sentimento, velho. Dano curado. Mas vamos vendo aí. Agora pai de santo. Não, vamos conversando. Vamos conversando. Eu vou te mandar um e-mail e o vídeo vai ficando por aqui. Me der um ok pra uma costa. Valeu. O Rafa morreu, velho. Eu acho que ele tava triste pra dar uma moada. É, não. Depois de nós cantar a churro. Não tinha BT Alpha aí, né, velho? Não, ele ficou triste. Tem motivação, né? Ele perdeu a play dos amigos, velho. O BT Alpha. Eu me ouviu dar ódio pro Fábio. Café e ódio, né? É, velho. Café e ódio. Não é café ainda. O vídeo ele vai ficando... Eu vou fazer um café agora. Por aqui. Eu vou puxar agora. Aquele jeitão. Eu vou almoçar também. Não sei não. Eu também vou. Eu também vou. E o vídeo ele vai ficando por aqui. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal do Ubisoft TV Brasil. E obrigado pela presença de vocês. Uma boa semana, uma boa segunda-feira. Se despeço, meus amigos. Um beijo pra vocês. Beijo no coração. Caralho, o Rossi tá fazendo um cachorrinho amuado da p***. Parecendo aquele Marvel do filme do Quirinho de Mochilas Galáxias. Aquele robô depressivo. Você é um cachorro com c***. Mas é isso. Beijo para todos, hein? Cachorro com fácil... Aquele velho muito que ele era um abraço. Alguém tem que parar o finto, velho. Aua.